Bem-vindos à minha cozinha, nosso 15º vídeo, hoje vamos falar de pão. Não é o pão com a fermentação natural ainda, mas já é o início de massa. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com massa, então hoje vamos falar de pão sírio. Para nós, o pão sírio é super simples, rápido, gostoso, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, aqui, 500 gramas de farinha de trigo, um copo de água, duas colheres de sopa de óleo, um ovo, duas colheres ou 25 gramas de açúcar, 15 gramas de sal ou uma colher de sopa, tanto de açúcar quanto de sal, tem que ser colher rasa de sopa, tá? 20 gramas de fermento biológico seco que eu estou usando, tá? E somente isso. Então, como que é o processo? O processo a gente vai pegar, dos nossos 500 gramas de farinha, a gente vai pegar 100 gramas dela e fazer a esponja. Como que a gente faz a esponja? Farinha, água e fermento. A nossa esponja, o que a gente vai utilizar? 100 gramas daquelas 500 gramas, então eu vou pegar 100 gramas daquelas 500 gramas, vou colocar aqui em uma vasilha, vou colocar o fermento e vou colocar a água, tá? No tempo, como a gente está no tempo fio, a água pode ser morna. Então, a gente vai colocar aqui e vai fazer uma esponja. A gente vai mexer bem, ó. Vocês sabem massa de bolo? Vai ficar parecendo uma massa de bolo, tá gente? Então, você faz a esponja e você vai deixar num cantinho esperando. Por que da esponja, gente? Porque a esponja vai deixar o pão muito mais, ele vai deixar mais macio. Tá? Então, ó. Aqui, ó. Massa de bolo, tá? Mexe bem e vai deixar num canto. Você vai lá, vou deixar reservado, vai colocar lá um paninho em cima e vai deixar abafando lá até uns 20, 30 minutos. Passados esses 20, 30 minutos, a sua esponja vai ficar assim, ó. Ó, parecendo realmente uma esponja, ó. Ó, gente, ó. Parecendo uma esponja, tá bom? Ó, aí o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aquelas 400 gramas de farinha, tá certo? Ó, aquelas 400 gramas de farinha. O ovo. O óleo. O açúcar. E o sal. E... Mão na massa. Pessoal, depois de uns 10 minutos amassando, ó. Ela tá lisinha, ó. Ela tá super lisa, ó. E o que a gente vai fazer? Vai pôr pra descansar. Uns 15 minutos. Tá? Ela vai descansar por uns 15 minutos. Aí a gente já vai separar em bolinhas. Bom, gente, voltando, depois que a nossa massa descansou por 15 minutos, você vai pegar, vai pesar a massa e vai dividir a massa em bolinhas. Bolinhas de 50 gramas. 50, 80 gramas. Depende do tamanho do pão que você quer. Eu faço de 50. Com 50 gramas, deu 17 pães. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Fez as bolinhas. Tá? Meu forno tá lá super, hiper, mega quente. No máximo. Já por uns 15 minutos também. Uns 20 minutos. E a gente vai começar a fazer. Como que a gente vai fazer? Um pouco de farinha na bancada. Tá? Pega lá a sua primeira bolinha que você amassou e aperta aqui. Com a ajuda de um rolo, você vai abrir um pouco pra cá. Um pouco. Você vai virando. Ó. É... Ó. É a próxima. Você vai fazendo isso. Pessoal. Quando eu falo pra vocês pra virar, não é pra virar assim. É pra você, quando você abrir, aí você vira assim. Pra quê? Pra permanecer redondo. Tá? Por quê? Se você virar assim, elas não vão estufar. Tá? Então, tem que virar assim. Depois. Assim. Ó. Que aí ela vai ficando redondinha. Tá vendo? Ó. Ó. Se virar assim, elas não vão estufar. Então, você vai pegar. Colocou aqui. E... Vira. Sempre colocando mais força no meio do que nas pontas. Ó. E vai virando. Ó. Então, vai começando a mudar um pouco de farinha. Ó. E... Assim. É assim que eu falo pra vocês que é pra virar. Tá certo? Então, vou terminar de fazer, de abrir todas e a gente já volta. Pessoal. Aqui, ó. Nossas massas já estão abertas. Tá? Então, eu já abri. Tá? Agora a gente vai fazer a mágica acontecer. O que a gente vai pegar? Vai pegar agora uma forma, ó. Pode ser uma forma qualquer, comum. Vai colocar um pouco de farinha, ó. Vai polvilhar a farinha. Ó. E vai pegar... Nossa massa. E vai levar pro forno quente. Já vou mostrar pra vocês. Aí, gente, ó. Com três minutinhos, elas começaram a subir, ó. Começaram a crescer, ó lá. A estufar. Ó lá. Olha que bonito. Olha que bonito. Assim que dourar, um pouquinho, vocês já podem tirar. Aí. Aça em mais ou menos de cinco, sete minutinhos. Assim que ficar douradinho, vocês já podem tirar. E já podem colocar outra fornada. E assim vai. Rapidamente vocês conseguem assar. Então, ó. Assim que dourar, eu já vou tirar e já vou colocar as demais. Mas olha que bonito. Já volto com elas assadas. Aí, gente, ó. Ó que bonito. Ó o resultado. Fica muito... Fica idêntico ao pão que a gente compra no mercado. Acabou de sair do forno. Esperar esfriar um pouquinho. Depois você já pode colocar em saquinhos. E armazenar. Tá? Fica uma delícia. Vocês podem comer com... Com... Com queijo. Com... Com margarina. Enfim. Com o que vocês tiverem disponível. Espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham entendido. E... Façam na casa de vocês. Que vocês não vão se arrepender. Olha só que beleza. Obrigado. Até a próxima.